Fala família, tudo bom? Hoje eu não vou dar uma de Felipe Neto não, cobrando que motovloggers, produtores de conteúdo se posicionem sob pena de eu chamá-los de fascistas. Não farei isso, mas eu gostaria de deixar claro algumas coisas que eu acho que são importantes e são valores de extrema importância para o nosso meio. São valores de muita importância para o nosso meio. Eu até repito para enfatizar o quanto isso é importante. Que é dizer a verdade e não uma meia-verdade ou até mesmo enganar as pessoas, no caso mais extremo. Quanto maior a quantidade de inscritos, vocês sabem que a responsabilidade do produtor de conteúdo aumenta, a relevância aumenta, os patrocinadores se aproximam, as empresas se interessam principalmente pelo alcance. Muitas empresas, e aí eu vou me colocar como exemplo, elas se aproximam sim por alcance, por visibilidade, claro, isso é óbvio, ninguém aqui é menino para achar que a empresa vai colar no canal de moto ou qualquer outro conteúdo simplesmente porque o cara é bonitinho, ou porque a moça é bonitinha, ou porque fala bem, ou porque tem uma moto bonita, isso não é verdade. As empresas, elas querem alcance, mas principalmente elas querem credibilidade envolvida a marca. E aí um ponto importante, hoje com tanta informação na internet, o usuário, ou seja, você, consumidor, usuário, cliente, em potencial, ou cliente, tem acesso a muita informação e a todo tipo de informação, seja informação positiva de uma marca, negativa de um produto, positiva de um produto, produto. Então hoje todo mundo tem acesso, não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como criar uma meia-verdade, porque hoje todo mundo tem acesso à informação. E aí vem a credibilidade de um produtor de conteúdo. E muitos dos meus colegas, eles não entenderam isso. Eles têm uma quantidade grande, alguns, tá? Alguns têm uma quantidade grande de inscritos. E aí eu estou falando bem no nicho que eu me meti, que é de avaliar motos, tá? Porque, galera, eu quero que vocês entendam que no meio dos motovloggers tem vários tipos de motovlog, tá? Não tem só motovlog de opinião, como o meu, e de teste. Não, tem todo tipo. Tem a galera do grau, que o foco da galera do grau não é esse, é simplesmente o esporte. E tem gente que vai me criticar achando que não é esporte. Para quem pratica o grau de forma desportiva, sim, é o esporte. Para quem pratica o grau de forma consciente, protegida, no ambiente controlado, show de bola. Para quem pratica no meio da rua, de forma irresponsável, estes serão julgados com o tempo. Tem canal de pegadinha, tem canal de comédia, como o do Robert R7, que criou uma forma diferente de motovlog, né? Que é com comédia, galera. Olha que coisa diferente. O cara criou um estilo diferente de fazer motovlog, né? Fazendo a gente rir. Tem os de pegadinha, que é mentira pura, né? Mas acredita quem quer, aqueles motovlogs de pegadinha. Entre outros, tá? Tem um monte de motovlog. E motovlog de bobageada. Mas o que eu vejo também, e esse é o mais promissor, são os motovlogs de conteúdo mais sério, de avaliação, que tem um monte. Esses, na minha opinião, é que você deve prestar mais atenção em relação a isso que eu vou falar. A questão da credibilidade. Porque, em sua maioria, quando eu falei do grau, ou da comédia, ou de pegadinha, é entretenimento, né? É diversão. Você tá ali, você vai assistir o vídeo por 10 minutos, 15, e vai rir, vai se divertir, vai achar graça, e é isso. Mas quando você tem um produtor de conteúdo que vai afetar a tua vida financeira de certa forma, aí você tem que prestar atenção. Muitos dos meus colegas que trabalham nesse nicho de avaliação, eles falam meias verdades. E o que são essas meias verdades? Quando eles pegam uma moto para avaliar, eles fazem avaliação, eles dão um ponto de vista, mas eles não falam tudo o que deve ser dito de uma motocicleta que eles estão avaliando. Isso faz a diferença. Porque você que vai comprar esse veículo, você quer saber o ponto positivo de fato e o ponto negativo. De fato. Porque moto aqui no Brasil é um troço caro. É caro. É caro de se comprar, é caro de se manter. Então cada moedinha daquela que você guarda e que depois você investe numa motocicleta é suado. Então um produtor de conteúdo, quando ele produz um conteúdo publi-editorial e que isso não é demérito, tá pessoal? O que é um publi-editorial? É um vídeo patrocinado. Tá? Ou seja um post no Instagram, seja um vídeo no YouTube, não importa. É um publi-editorial. É uma publicação paga. É uma propaganda. E isso não é um problema. Até porque a maioria de nós vive disso. depende desse tipo de patrocínio. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é que quem tem credibilidade no meio é quem fala a verdade e é quem se queima com a verdade. Quem tá preocupado com o que o pessoal do marketing da fábrica pensa, esses vocês podem descartar. Não confiem. E vocês vocês mesmos têm o senso de avaliar isso. Porque é muito perceptível colegas meus que fazem vídeos que falam que a moto tem um ponto positivo e aí os pontos negativos são aqueles pontos que a gente sabe que que são pontos até aceitáveis. Mas os pontos negativos que esse sim trarão prejuízo pra você a maioria não fala. A maioria nem cita. Por quê? Porque a equipe de marketing de toda montadora está atenta. Está de olho e com o dedo no zap pra poder alertar esse produtor de conteúdo que ele saiu da linha. E ai dele se sair da linha vai perder todas as possibilidades de estar no meio dos lançamentos e das últimas informações do mercado. E o mercado é implacável com quem nada contra a maré. É implacável galera. Vou tirar o óculos aqui porque está invasando. O mercado é implacável com quem nada contra a maré. Isso em qualquer tipo de mercado em qualquer tipo de veículo é assim. De certa forma o patrocinador se o produtor ou o veículo permitir o patrocinador monta. O patrocinador dita o que você vai e pauta o que você vai falar e o que você vai apresentar. E aí você tem que avaliar você, meu inscrito e minha inscrita você tem que avaliar quem tem credibilidade na praça. Quem é um produtor de conteúdo que tem credibilidade que realmente fala a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou numa semana importante para mim eu não sei se eu já postei esse vídeo depois dos 100 mil inscritos mas eu estou na semana eu ainda não completei 100 mil inscritos eu estou com 99 mil e alguma coisa mas eu me senti e eu quero desabafar com vocês isso não é fácil eu já poderia ter alcançado 100 mil muito mais fácil mas eu decidi fazer um caminho que não é é inglório né é um caminho inglório de ir de frente e perder e perder patrocínio porque eu acho que mesmo perdendo patrocínios e possibilidades de fechar o que vale mais para mim é eu dormir sabendo que sei lá 100 brasileiros compraram a moto que eu indiquei e que essa moto vai se tornar uma ferramenta diária para ele fazer algo seja trazer o pão para dentro de casa ou se deslocar para o trabalho para ele trazer o pão para dentro de casa e eu durmo em paz eu achei o meu propósito na vida fazendo esse trabalho social também de indicar a moto para centenas de pessoas que entram em contato comigo pelo whatsapp pelo e-mail pelos comentários aqui nesse vídeo ou em outros vídeos e eu durmo com a consciência tranquila de que eu orientei da melhor forma falando a verdade e não nem a verdade independente de eu ser patrocinado por uma empresa que eu critico ou não e eu dou também e eu digo isso graças a mim a mim mesmo tá eu me imponho desde o início aqui desse canal pra todos que tentam patrocinar nenhum patrocinador meu tentou me coagir nenhum tentou me coagir a mudar um ponto gravar um vídeo regravar a minha opinião ou e aí eu digo galera vejam todos os patrocinadores que eu tenho aqui na descrição desse vídeo vejam todos eles nenhum deles me coagiu a mudar um ponto de vista meu e são empresas grandes tem empresa pequena mas tem empresa grande também e essas empresas eu dou o meu a minha gratidão e eu bato palmas porque são empresas que mesmo eu batendo dando porrada criticando suas motocicletas nunca recebi uma mensagem do marketing dizendo chucão apaga esse vídeo cara não faz isso não não fala isso nunca ou nunca tomei chamada por fazer qualquer tipo de comentário positivo ou negativo de uma marca então você é o avaliador dessa plataforma você antes de comprar uma motocicleta preste bem atenção com quem você está se consultando não tome como base somente a minha opinião assista todas as opiniões só dessa forma você vai ser livre para tomar a sua então não tome só como base o que eu penso é errado porque eu tenho uma visão muito particular mas um outro produtor de conteúdo vai ter uma outra visão seja igual a minha ou diferente mas o mais importante é que você colha todas as análises filtre e tome a melhor decisão mas muito cuidado com essa galera que está no meio e que não e que fala meias verdades e não usem esse argumento esse termo ah fulano é vendido todos nós somos vendidos tá porque todos nós temos patrocinadores produtores de conteúdo tá que são patrocinados todos somos vendidos nesse termo literal literalmente somos vendidos mas dentre os vendidos veja quem fala a verdade doa quem doer mesmo que o patrocinador que vá contra um patrocinador então preste muita atenção em quem você vai pegar um conselho e tomar risco e seguir a risca e comprar uma motocicleta porque seu dinheiro é muito caro tá bom preste muita atenção um beijo pra vocês muito obrigado a todos eu tô nossa semana muito feliz muito produtiva fiz lives com pessoas muito importantes e virão mais pessoas ainda importantes pra minha carreira aqui no youtube pra eu entrevistar e eu tô muito feliz com esse rumo que o canal tá tomando graças a você meu inscrito minha inscrita que eu consigo fazer esse trabalho graças a cobrança de vocês também quando um patrocinador meu faz alguma cagada é que vocês vêm pra cima de mim tio Chico e aí cara por que que tá acontecendo isso e aí vocês me cobram e eu me posiciono então meu muito obrigado a vocês um beijo amanhã tem mais vídeo e também tem mais live 22 horas a live e todos os dias tem vídeo às 7 horas da manhã de segunda a segunda nesse período de quarentena eu tô lançando todo dia e de segunda a sábado lives aqui no canal um beijo e até amanhã valeu e aí e aí Obrigado.